CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA 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 Bem-vindos à edição desta semana do Consultório de Psicologia, como habitualmente com o Dr. Luís Lameira, hoje vamos falar da alegria de viver. É verdade, apesar do frio que se faz sentir por esta altura e também da chuva, a alegria de viver é sempre importante, com estes motivos que por vezes são aqueles que às vezes nos preocupam, mas há outros mais graves. E nós por vezes perdemos aquela alegria que nos ajuda a ultrapassar muitas outras adversidades. Mas já sabe que o Consultório de Psicologia é sempre aqui na rádio, neste horário, recordo que é à sexta-feira, à meia-noite, ao sábado a seguir ao almoço, ao domingo ao fim da tarde e também à quarta-feira, depois do almoço. E também em permanência na rádioondaviva.pt, no Consultório de Psicologia e na Onda Viva TV, meu canal, Botão Verde, 15, 15, 30. O Dr. Luís Lameira já está aqui, prontinho para nos falar da alegria dele em estar no programa e também da alegria de viver. O que é isto? A alegria de viver? É verdade, Dr. realmente, bem-vindos a mais um grande programa e realmente estou imbuído numa grande alegria neste momento porque é sempre bom partilhar estes conhecimentos com o nosso auditório. É sempre bom nós estabelecermos esta conversa muito positiva e em muitos casos muito terapêutica e possamos também colocar em... para que as pessoas possam colocar em casa, em prática, tudo aquilo que nós dizemos aqui para que a vida das mesmas possa melhorar. E esse é o nosso objetivo principal, é que os ouvintes e os telespectadores melhorem a qualidade de vida, nomeadamente a nível da sua saúde mental. A sua questão, a alegria de viver, é realmente o oposto àquilo que nós dizemos o prazer momentâneo, imediato. Para fazermos então aqui um paralelismo para que as pessoas possam perceber o que é que é a alegria de viver, nós compreendemos e sentimos muito prazer em determinadas comidas, determinados pratos que nos colocam à frente e nós muitas vezes sentimos um enorme regozijo a saborearmos ou um bom macalhau, que já é típico português, agora também nesta altura de Natal temos nossos pratos típicos, nossos produtos típicos, podemos ter o prazer de praticar algum tipo de desporto movimentâneo, podemos ter o prazer de jogar um jogo, quer seja um videojogo, quer seja de tabuleiro, podemos ter o prazer de comprar uma peça de roupa, de comprar um carro, de comprar uma casa. Agora, esses prazeres são importantes na vida? Ganhar, ter um bom salário, organizar-nos a vida do ponto de vista também económico, sim, são prazeres importantes na vida e ainda bem que as pessoas buscam de uma forma saudável, na maioria dos casos. Agora, é completamente diferente da alegria de viver. A alegria de viver é algo muito mais profundo, é algo que remete mais para nós, não é uma resignação, mas sim, aceitarmos aquilo que está à nossa volta, percebemos aquilo que podemos mudar e há coisas em que efetivamente nós não podemos mudar. Há coisas que não podemos mudar, não é? Exatamente. A alegria de viver não diz respeito ao simples facto que nós íamos passar umas férias maravilhosas, é aquele prazer momentâneo. A alegria de viver se calhar diz respeito em muitos casos a determinados objetivos aos quais nos propomos, aquilo que eu chamo o capital emocional, aquilo que nós vamos investir e depois vai haver um grande retorno. Passa a explicar, às vezes as pessoas, ainda há relativamente pouco tempo, estava a falar de uma temática muito interessante com um grupo de amigos no jantar e entretanto expus lá uma situação de uma rapariga que se propôs no espaço de, eu de um ano, a atravessar a nada o canal da mans, ou seja, aquilo que liga, a parte que liga desde o norte de França até a fronteira mais próxima com o Reino Unido. E depois, passado pouco tempo, propôs-se a treinar alpinismo para subir até o Monte Everest, uma rapariga portuguesa. E ela, e nesse jantar surgiu realmente o comentário ela não faz mais nada da vida? Ou seja, se calhar ela concentrou esses esforços por atingir objetivos pessoais e era com o objetivo de chamar a atenção as crianças do Bangladesh. Portanto, é uma forma de procurar a felicidade, é uma forma de dar significado à sua rotina, ao seu dia-a-dia, a um evento, chamar a atenção. Portanto, aquilo que eu estava de alegria de viver dá trabalho, ou seja, muitas vezes para que nós consigamos fazer aquilo que gostamos temos que investir o nosso tempo, buscar, pesquisar, muitas vezes quando nós, por exemplo, vamos imaginar... E sacrificar às vezes algum tempo livre. Sacrificar bastante tempo livre, muitas vezes, vamos imaginar que eu pretendo emagrecer 30 ou 40 quilos e tenho um grande peso e sou obeso. Às vezes a alegria de viver para que nós consigamos atingir este ponto será necessário bastante disciplina, bastante sacrifício, bastante empenho e aquele capital emocional que eu chamei há pouquinho estido, depois vai ver o retorno quando eu conseguir atingir quando vai atingindo vai se sentindo realizado. Ou me sentindo realizado. Doutor Lameira, no fundo quero dizer que muitos dos fatores que nos fazem viver nós controlamos, outros não. Esta alegria de viver é mais para aqueles que controlamos e temos que nos sujeitar àqueles que não controlamos. Portanto, e tentar ultrapassar e não deixar que haja coisas negativas que impeçam o nosso lado positivo de funcionar. Exatamente, concordo consigo. porque no fundo isto de alegria de viver não está relacionado com aquilo que acontece à nossa volta, ou seja, qualquer pessoa pode de hoje para amanhã perder o emprego, qualquer pessoa de hoje para amanhã pode perder um integrido, qualquer pessoa de hoje para amanhã pode verificar realmente que poderá ter um problema de saúde mais ou menos grave. Portanto, a nossa alegria de viver não distante realmente com as coisas que vão acontecer no nosso futuro próximo. Vamos ter coisas muito positivas mas vamos ter no nosso futuro próximo coisas negativas com as quais nós vamos ter que nos deparar e vamos ter que tentar controlar com mais ou menos sofrimento, correto? E a nossa alegria de viver tem mais acima de tudo a ver com a forma como nós gerimos internamente esses acontecimentos e as pessoas devem perceber muitas vezes aquilo que os comentários que eu escuto e mesmo em consultar se eu ganhei a sua era o melhor a minha vida é que mudava mas realmente nós compreendemos se compararmos alguém que teve um acidente grave de viação com alguém que já ganhou a lutaria como houve estudos nos Estados Unidos que eu já a referi no início nós verificamos que é uma grande euforia nas pessoas que têm uma lutaria ou ouro a milhões e é natural que há um período de luto nas pessoas que têm um acidente de grave de viação mas ao fim não há diferenças significativas no nível da alegria de viver portanto isto da alegria de viver não é tanto uma questão tangível ou seja material mas sim a forma como nós lidamos com as coisas agora e a forma também como queremos ultrapassar as coisas por vezes as pessoas são sempre agarradas ao negativo e ao passado e há necessidade de esquecer o passado corre a mal vamos para o positivo e para o presente tocou aí num ponto essencial e se as pessoas seguirem realmente o exercício que eu agora vou evocar poderão ultrapassar mais ou menos facilmente as questões traumáticas do passado porque se nós nos sentimos presos ao passado se nós tivermos alguma fobia própria de um acontecimento traumatizante no passado isso vai nos prejudicar no presente vamos ficar agarrados ao passado e não vamos conseguir contrariar a desmotivação e transformar nisso a alegria de viver portanto como é que nós podemos desancorar-nos do passado não é esquecê-lo mesmo que seja o pior acontecimento do mundo como uma violação como uma tortura mas sim olhar para ele de outra forma e ressignificando primeiro ponto a pessoa deve perceber o que é que está a pensar sobre esse acontecimento do passado e o que é que sente e tentar perceber exatamente o que é que aconteceu apelando à sua memória por mais traumatizante que seja segundo ponto a pessoa isto é o primeiro passo e a pessoa pode fazer isto pode fazer os três passos que eu vou enunciar durante sensivelmente o mês todos os dias à noite com os olhos fechados 20 a 30 minutos com uma música relaxante vou recapitular primeiro ponto olhar para trás e vivenciar ao máximo o passado e o que é que ela pensa sobre o passado e o que é que ela sente ao ver o passado isto dura cerca de 10 minutos basicamente entre 7 a 10 minutos segundo passo também dura durante 7 a 10 minutos é a pessoa olhar para si dentro e perceber como é que eu quero pensar passar a pensar daqui para a frente sobre este acontecimento passado que eu estou traumatizado como é que eu me quero como é que eu me quero sentir e como é que eu quero agir daqui para a frente e de outra forma que seja diferente e que não influencie o meu passado no comportamento ou seja como é que eu vou pensar como é que eu vou pensar agora daqui para a frente vou pensar de uma forma diferente como é óbvio como é que eu vou querer sentir e como é que eu vou querer agir tendo em conta as adversidades os condicionamentos que tudo diz respeito ao passado aos acontecimentos traumatizantes quando me lembro deles e por fim a terceira etapa os últimos 10 minutos terceiro ponto que é eu não sou o meu passado o meu passado é uma história que está na minha memória mas eu não sou o meu passado eu não sou aquele sofrimento eu não sou aqueles pensamentos negativos dessa forma está a desligar-se deles dessa forma está a desligar-se deles e eu não sou e eu não sou o sofrimento que me fez ver provavelmente a minha mãe e o meu pai morrer à frente falámos de uma situação grave assim na deviação e eu não sou aquele acontecimento grave por exemplo vamos imaginar algo traumatizante tenha visto na televisão como um atentado terrorista porque muitas vezes bastam as pessoas há pessoas mais sensíveis digamos assim nos meios de visualizar os meios de comunicação social e eu não sou realmente o sofrimento pelo qual eu passei naquele momento naquela sede naquela violação naquele caso mais grave portanto vamos a falar de algo mesmo possível ser traumatizado e nesses últimos 10 minutos a pessoa vai imaginar esses acontecimentos no fundo no vale e a pessoa em cima de uma montanha a ver bem ao longe portanto a pessoa não é isso e eu não sou a última vez o último acontecimento que sofri na minha vida isto é apenas algo que está na minha memória agora eu vou sofrer mais ou menos ou deixar de sofrer com santa forma como interpretar portanto muito resumidamente em 15 segundos treinar todos os dias 30 minutos por dia com os olhos fechados 10 minutos perder 10 minutos os primeiros 10 minutos no primeiro passo a pessoa a vivenciar o acontecimento mais traumatizante possível para se desligar do mesmo e como é que ela pensa sobre isso atualmente e como é que ela sente segundo ponto mais 10 minutos a pessoa realmente perceber como é que quer pensar sobre esse acontecimento como é que quer passar a sentir e como é que quer passar a agir sobre esse acontecimento para que ele não dê um afeto na sua memória e terceiro ponto mais 10 minutos ver esse acontecimento como se estivesse em cima de uma montanha e olhar ao fundo num vale e se está bem longe está bem longe porque nós não somos o nosso passado nós não somos o sofrimento do nosso passado nós somos presente nós somos o aqui e o agora o futuro e o passado é uma ilusão neste momento aquilo está a acontecer é nós estarmos aqui a fazer este programa e é esse momento que temos que viver e é esse momento que temos que viver claro que o futuro é importante para nós conseguimos programar e o passado é importante porque é pedagógico sabemos como dar a volta ao futuro e ainda bem que conseguimos nos lembrar do passado na maioria das vezes porque dessa forma conseguimos aprender com o passado e na maioria das vezes é pedagógico Oh doutor Lameira isto muitas vezes nós fazemos isto intuitivamente porque às vezes vemos contar coisas sobre assuntos traumatizantes e há pessoas que viveram assuntos traumatizantes em comum e depois disto passado uns anos já aquela pessoa só vê um lado só vê o lado melhor esqueceu-se do lado pior no fundo foi essa pessoa que quis gravar isso na memória dele quer encontrar um lado bom ou pelo menos o lado melhor para esquecer o passado para viver aquele momento só com esse lado para dali para a frente esquecer no fundo é uma técnica implícita da nossa consciência é verdade é uma técnica implícita da nossa consciência nós muitas vezes aquilo que verificamos nós psicólogos em consulta é que a pessoa faz realmente aquilo que não é aconselhado que é tentar esquecer portanto quando nós tentamos esquecer um acontecimento traumatizante do passado até podemos falar em violações estruturas o mais grave pode acontecer a alguém ou uma tentativa de homicídio por exemplo e outros aspectos quando nós tentamos esquecer aquilo que acontece é o seguinte a pessoa acaba por ser funcional no dia a dia ou seja a pessoa acaba por chegar a casa brincar com os filhos brincar com a esposa com o marido no trabalho acaba por funcionar tudo bem mas aquilo que pode acontecer é essa ansiedade ser disputada para o lado errado ou seja a pessoa começar a lavar as mãos muitas vezes passar a ser demasiado organizada ou se calhar começar a ter suores e tremores à noite e tentar disfarçar isso ou se calhar ir mais vezes ao casino mais do que o normal mais do que o lazer portanto a pessoa tenta arranjar um refúgio para tentar digamos que afunilar essa ansiedade para o outro lado nós percebemos a maioria das vezes que as pessoas que foram vítimas de violação falando de casos mais graves elas realmente tendem a esquecer aquilo verdadeiramente e em terapia quando são confrontadas com isso elas percebem realmente que se calhar se calhar a última relação correu mal porque teve a estratégia de esquecer verdadeiramente e o objetivo não é mesmo esquecer é ressignificar é olhar para trás passo a explicar o seguinte exemplo isso é a mesma coisa que eu quando vou limpar a minha casa e eu passar eu pôr o pó todo para debaixo dos móveis ou para debaixo do tapete vai acumular tanto que eu vou chegar a um ponto que posso até ganhar algumas alergias certo? no meu sistema respiratório e é exatamente isso a maioria das pessoas tenta esquecer e nós claro que nós fora da área fora da área de saúde mental que não são psicólogos ou terapeutas e dizemos claro que queremos sempre melhor para os nossos amigos dizemos ah mas esquece lá isso nós em terapia não fazemos o oposto que é a pessoa enfrentar porque se a pessoa não enfrentar a fobia vai estar lá ela vai continuar a fugir das vacinas vai continuar a ter dificuldade em dar sangue vai continuar portanto a perpetuar essas memórias dentro delas no inconsciente porque elas estão lá certo? mas isso vai-se revelar de outra forma certo? portanto ao esquecer isso a pessoa vai arranjar uma válvula de escape sempre negativa porque é a mesma coisa que nós colocamos o pó para debaixo do tapete e por vezes quando há esses casos já é também outra expressão que é oh não me falas nisso só me lembro de má recordações aí está um ponto em que nós estamos a focar e não resolvemos bem esse problema não resolvemos bem esse problema devemos respeitar se estivermos a falar com colegas com amigos se eles nos disserem se eles não querem que a gente cala exatamente agora é importante como é que podemos ajudar essas pessoas aquilo que podemos ajudar nessas pessoas é se calhar vamos imaginar alguém que tem dificuldades em ir a um centro comercial aquilo que podemos fazer é porque não começar a entrar num centro comercial mais pequeno se a pessoa tiver medo de multidão portanto quase quase de uma forma discreta ajudar essa pessoa aos poucos a ir se aproximando vamos imaginar que a pessoa tem medo de ir a hospitais porque isso faz lembrar as mortes porque não em primeiro um centro de saúde ou porque não em primeiro um médico particular por exemplo estou dependendo de alguns exemplos em concretos e também dizer à pessoa e sensibilizá-la para ajudar a terapia ok já que nunca acho que eu falo nisso porque não procuramos um terapeuta adequado para que a pessoa possa reduzir essa ansiedade isso pode ser tratado em poucas sessões a pessoa tem que estar minimamente motivada mesmo acontecimentos mais graves e aí é a tal questão a pessoa tem que estar minimamente com alegria para viver que é para poder tratar isso é como o doutor diz e já diz há muitos anos há trabalho e também há inspiração mas há muito trabalho não é? nas coisas para que nós queremos atingir é verdade normalmente é 95% de trabalho e 5% de inspiração eu estava à espera que disse essa é uma antiga que eu ouço desde muito novo e que nacionalizei sim e eu copia com todo gosto portanto ó doutor Lameira e então os ouvintes agora que estão atentos ao nosso espaço começam a pensar bem ele de facto tem alguma alegria de viver mas como é que eu posso aumentar essa alegria de viver? é verdade há muitas formas interessantes para nós aumentamos a alegria de viver e como? para nós aumentamos a alegria de viver primeiro ponto eu já fiz uma lista daquilo que as pessoas têm em comum que são mais resilientes ou seja conseguem ultrapassar os obstáculos mais facilmente do que a maioria das pessoas e já li vários estudos sobre isso e tentar perceber como é que aquelas pessoas ditas fortes psicologicamente o que é que elas têm em comum quase todas elas ou seja pessoas normalmente que nascem em meios em que muitas vezes não têm pais são adotadas em meios de classe baixa em meios em que a criminalidade está realmente muito próxima dessas crianças e realmente elas crescem e muitos deles tornem-se CEOs de grandes empresas outros realmente tornam-se excelentes profissionais nas áreas de desempenho muitas vezes de renome e muitas vezes até conceituados do ponto de vista internacional e o que é que essas pessoas têm em comum? foi isso que os psicólogos tentaram perceber nos últimos anos e depois tendo em conta essas características colocámos em prática na nossa terapia e nas orientações para as pessoas para já essas pessoas primeiro ponto e vou ser um pouco redundante mas tenho que referir é elas vêem o lado positivo do passado ou seja o que é que eu aprendi com aquilo? qual é o ponto positivo do passado? e se realmente houve um acontecimento que não foi muito positivo tentarem se desprender do passado ou seja elas preocupam-se basicamente com aquilo que podem fazer do que com aquilo que aconteceu preocupam-se mais com a solução do que com o problema porque sabem que a única forma de conseguir ultrapassar o sofrimento no presente é realmente pensarem na solução isso é o primeiro ponto segundo ponto perceber e compreender que são pessoas que sabem facilmente dizer não e quando não sabem dizer não arranjam estratégias para dizer não mais tarde vou pensar nisso para não serem demasiado precipitadas na ação portanto nunca dizer sim mas também nunca dizer não logo principalmente porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em dizer não por insegurança e outras vezes têm dificuldade em dizer não com medo que aquilo que as outras pessoas possam pensar quando eu digo dizer não e porque também se calhar não está seguro do não exatamente não está seguro do não e as pessoas pensam logo de outra forma se ele depois disser uma coisa errada sim e isso desrespeita realmente a forma como muitas vezes a pessoa vai interiorizar vai perceber o que é que ele vai pensar se eu disser não às vezes até é uma questão da autoconfiança e insegurança às vezes é uma questão de impulsividade e a pessoa querer dizer sim a tudo até nem projetos do trabalho e muitas vezes até se fica sobrecarregada o que é geneira aquilo que a pessoa pode fazer antes de dizer não antes de dizer sim independentemente de ser uma venda pode ser positiva ou não ou ser alguma proposta de trabalho é a pessoa perceber as vantagens e desvantagens do dizer não e depois ponderar e depois só assim trocar uma decisão se houver uma questão quase que quase que momentânea em que a pessoa tem 30 segundos para decidir a pessoa vai inspirar profundo e vagarosamente e vai eu já decido dá-me alguns segundos que eu já decido e depois para não ter medo daquilo que os outros possam pensar pode usar estratégias simples como por exemplo agradeço foi interessante a proposta mas vou dizer não portanto começar sempre com um elogio valorizar sempre o outro exatamente outra questão é saber perdoar os outros mesmo que os outros não saibam desse perdão o perdão acontece de uma forma interna as pessoas que têm alegria de viver e que são bem sucedidas na alegria de viver normalmente são pessoas que conseguem perdoar os outros são pessoas que não ruminam relativamente ao passado aquilo que os outros mal fizeram ou o patrão tirano que teve ou o ex-namorado ou o ex-mulher ou o ex-marido ou o ex-namorado portanto é importante nós percebermos que o nosso bem-estar a nossa felicidade não tem realmente que acontecer com aquilo que os outros nos fizeram todos nós já tivemos experiências negativas do ponto de vista social agora devemos olhar para essas pessoas e como é que vamos olhar para elas fazemos um exercício simples de compaixão vamos fechar os olhos nem que seja nem que seja no carro parados ou num momento num momento tranquilo só mesmo para terminar é ao fechar os olhos e tentarmos imaginar um momento em que um familiar próximo o pai a mãe ou o irmão ou a irmã esteja a sofrer e nós vamos desejar aliviar a sofrimento à pessoa próxima segundo passo desse exercício é imaginarmos um amigo em sofrimento e desejamos o alívio desse sofrimento desse amigo vamos imaginar um acidente de viação chegar lá e conseguimos salvar a pessoa ficar bem e terceiro ponto é imaginamos o nosso pior inimigo e desejamos tudo de bom o Richard Reer que é um ator muito conhecido quando alguém chegava à beira dele e dizia que eu sou muito conhecido na rua não gosto de ti e ele abraçava essa pessoa e dizia tenha um bom dia portanto nós podemos começar a realizar estratégias bastante parecidas como essas porquê? porque alguém que é bem sucedido alguém que tem alegria de viver é alguém que não se vai preocupar com aquilo que os outros possam pensar é alguém que a sua alegria de viver não vai ser contaminada com aquilo que os outros possam tentar fazer mal a ela ou já fizeram ou já tentaram fazer portanto nós devemos focar-nos em sensações positivas nós devemos perdoar-nos também a nós próprios ou seja olhamos para o passado e percebemos todos nós já erramos do ponto de vista profissional do ponto de vista pessoal etc e realmente o erro se estiver associado à aprendizagem é ótimo nós não podemos ser demasiado profissionistas as pessoas que têm alegria de viver não são profissionistas são as próprias eu muitas vezes rimo de mim próprio já entrei num transporte público com dois sapatos muito parecidos mas realmente não eram iguais portanto é importante nós rimos de nós próprios porque nós rimos dos nossos próprios defeitos aquilo que vamos compreender é que realmente conseguimos conseguimos de certa forma levar as coisas de uma forma mais tranquila mais calma mais positiva e conseguimos corrigir mais facilmente nós somos todos zingões eu acho que ainda temos tempo para o último exercício ou já está no fim se calhar quanto tempo demora para os negociar tempo possivelmente um minuto então vamos ao último exercício que é não gastar energia desnecessária não é? exatamente para não gastar energia desnecessária agora como está frio nós podemos treinar isso a beber um chá e como é que nós podemos treinar isso a beber um chá o maior desafio do ser humano eu continuo a dizer daqui para a frente para além da compaixão que é algo que temos que trabalhar que é o facto de termos compaixão por nós próprios por nossos defeitos e aceitamos como somos e tentamos melhorar aquilo que é possível aquilo que é possível a paciência e também olhamos para os outros e percebemos que o comportamento dos outros só nos afeta o mínimo possível ou seja, deixamos tudo de bom mesmo que seja o nosso pior inimigo isto não tem a ver com nos rebaixarmos nada a ver com isso agora o outro grande desafio da humanidade é vivemos o aqui o agora e o presente e muitas vezes basta tomarmos uma chávenha de chá para conseguirmos exercitar o presente e o aqui e o agora e como muito rapidamente muito resumidamente é tentarmos envolver todos os nossos sentidos numa simples toma de chá ou seja observarmos realmente a cor do chá no momento escurecer ao longo dos minutos exatamente escurecer ao longo dos minutos segundo ponto cheirarmos aproximarmos o nosso nariz da chávena de chá e cheirarmos mas não julgarmos atenção não vamos julgar se o cheiro é bom ou é negativo deixamos que a nossa nem meter o nariz na água quente também não terceiro ponto sentimos as mãos quentes na chávena portanto mas sem julgar e sempre que vier um pensamento sobre o passado ou seja ah mas ontem fiz alguma coisa mal no trabalho ou sobre o futuro o que é que vou fazer amanhã o que vai ser o meu jantar a pessoa voltar para as sensações do presente do aquilo e do agora depois ao tomar o chá tentar seguir ao máximo até ao fim as sensações pelo aparelho digestivo o quente até desaparecer quase no isófago portanto a pessoa concentrar 5 a 10 minutos a tomar um chá de vez em quando agora no inverno isso vai permitir o que? vai permitir em que a pessoa sente mais no presente e o grande desafio é nos centramos no aqui e no agora porque nós vemos muitas vezes que a nossa cabeça anda às voltas ou é o facebook ou é o e-mail e não nos conseguimos concentrar em tarefas simples cada vez mais temos dificuldades em pegar num livro e conseguir 3 ou 4 páginas e nós conseguimos com estes exercícios simples a mudar a forma do nosso cérebro trabalhar o nosso cérebro torna-se mais musculado para que consiga pensar mais no presente e não se focar no passado e no futuro porque eu não estou a desvalorizar o passado nem o futuro aquilo onde eu quero chegar é o seguinte é nós temos mais dificuldades quando nos tentamos concentrar no presente e nos focarmos do que antes porque as novas tecnologias levam a isso e se conseguimos tomar um chá 10 minutos com esse ritual só nos focamos nas 5 sensações desde o toque na chávina passando por ver escurecer realmente o chá naquele processo até cheirá-lo ouvir ouvir realmente quando nós vemos nos estamos a servir o chá e realmente o chá está a cair na chávina nós conseguimos ouvir aquele barulho a escorrer o chá portanto nós conseguimos aí perceber que os 5 sentidos em comunhão podem fazer com que nós nos desvirtuemos do futuro e do passado pelo menos momentaneamente e o objetivo é focarmos apenas no futuro e no passado a nível dos pensamentos apenas quando nós queremos isso é uma grande liberdade quem conseguir fazer isso quase a 100% no seu dia a dia consegue ser uma pessoa com uma grande alegria de viver mas atenção isto dá trabalho portanto tomem comecem agora a tomar chá e desta forma há vários tipos de chás se não gosta de um gosta de outro muito bem doutor Luís Lameira vamos ao pensamento da semana o homem não consegue descobrir novos oceanos se não perder de vista a costa portanto saiam da zona de conforto a partir da manhã acordem realmente de uma nova forma motivados e com uma nova alegria de viver e façam estes exercícios vão ser pessoas mais felizes muito bem está terminado o consultório da psicologia de hoje agradeço mais uma vez a presença do doutor Luís Lameira e também a colaboração habitual neste espaço e já sabe se precisar dos serviços do doutor Luís Lameira está disponível de que forma? pode entrar em contacto comigo para o 911-524-56 estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto no Campo 24 de Agosto e em Barcelos na localidade de Manhante terminamos aqui a edição de hoje do consultório de psicologia já sabe que na rádio é sempre à sexta-feira depois da meia-noite ao sábado a seguir ao almoço ao domingo ao fim da tarde e também à quarta-feira a seguir ao almoço despeço Otávio Correia voltamos para a semana até lá se Deus quiser e aí e aí e aí